Vamos ouvir do Jardim pra ver de qual é que é. Dois minutinhos? Tá parecendo o Dex? Fica postando trailer? Mas que mania feia de vocês. Posso estar... Eita, o que eu fiz? Posso estar arranhando de 4 minutos, 5 minutos, pô. Não é não? Não. Por que eu posto música com esse Highlight, velho? Outra dica, gente. Vamos diferenciar um pouco as músicas, viu? A entola tá on, pelo menos. Vamos diferenciar um pouco a música, pô. Não fica muito repetitivo o Highlight, mesmo não sendo da mesma pessoa, tá ligado? Poxa, peraí. Beleza. Beleza, hein, Nabi? Caralho, é Raiapos contestando. Vamos para a hora, pô. O que teve depois disso, deixa quieto, né, Jardim? Não precisa esplanar. Nem fudendo. Nem fudendo. Mentira. Quem que é? Ai. Jogou bola. Jogou bola. Jogou bola. Jogou bola, velho. Aqui jogou bola. Isso aqui é moleque de vila. Joga bola descalço, pô. Ó, liso. Ó, pedalou para a direita. Zagueiro todo duro. Sandrão, zagueiro Sandrão. Só sabe bater. Ele zagueirou canela. Cara, jogou muita bola, velho. Parece o Robin em cima do Corinthians, do 2004, pô. É, eu peço. Nossa. A ediçãozinha não tá... A ediçãozinha não tá, assim, com muitos efeitos, mas o pouco efeito que tem, assim, para sincronizar bala, para dar uma diferenciada, tá legal, cara. O que é isso que é, assim? O que é isso que é, assim? Tá fora. Conetei. Humilhado. Nossa. Raya matando raya, pode isso? Acabou. Aí, ó. Na hora que tava ficando legal... Pera aí, gente. Highlight tem que ter regra. Pra cima de 4 minutos. Se não for pra cima de 4 minutos, nem sobe no Insta, pô. Porra. Aí é trailer. Onde é que tá o highlight completo agora? Mas ficou legal. Quem que editou isso pra tu, Gerson? Ficou legalzinho, cara. Ediçãozinha básica, não tem muito efeito, mas ficou legalzinho. Parabéns.